O homem das cavernas precisava correr, nadar e caçar para sobreviver. Estava todo o tempo em plena atividade corporal. Mas o homem moderno vem perdendo esses hábitos com o tempo. As pessoas trabalham mais sentadas, andam sempre de carro e têm pouco tempo para se exercitar. E o resultado disso são pessoas doentes. A inatividade física é fator importante quando se trata de doenças não transmissíveis, como obesidade, diabetes e doenças do coração. A pessoa que não realiza atividade física é uma pessoa sedentária. Atividade física é indicada como seria. O ideal seria cinco vezes por semana durante mais de 30 minutos. Esses 30 minutos podem ser consecutivos ou não. O que seria de atividade física? Atividade aeróbica. Qualquer atividade aeróbica. Então, andar, correr, pedalar, caminhar. Para o Ministério da Saúde, o desafio é incentivar a prática de exercícios como prevenção às doenças. O Brasil está no caminho. Felizmente, ainda não temos índices preocupantes como os dos Estados Unidos e da Rússia, que tem grande parte da população inativa. Mas a gente entende que a gente consegue reverter, que a gente consegue aumentar esse nível de atividade física na população e que a gente consegue mudar essa tendência do risco. Ele é viável. Hoje, no nosso modo moderno de viver a vida, é fundamental a gente estar sempre prestando atenção que nós tendemos a ser inativos e que a gente tem que aumentar a atividade física que a gente pratica no dia a dia. Eu estou cansada, está difícil, mas é importante fazer a atividade física. E creio que depois que ela constrói isso no cotidiano dela, fica muito mais difícil dela parar ou interromper o processo. Uma coisa é certa. Ou você usa a atividade física para a prevenção de doenças ou usa para o tratamento delas. E não tem segredo. É preciso incorporar exercícios físicos na rotina diária. Eu acho que a gente tem que se preocupar com essa parte de atividade física. Quanto mais você faz, menos problemas você vai ter de saúde e menos tempo você vai estar no hospital. A gente vê muitos pacientes sofrendo com obesidade, com sedentarismo e acaba que a gente dá essa orientação. E peguei um pouco dessas orientações que eu dou para os meus pacientes e apliquei em mim mesmo. O infartado que faz atividade física, ele tem menos risco de ter um novo infarto do que aquele sedentário que nunca teve nada. Além da vida, quando a pessoa estiver aposentada e for aproveitar a vida, vai estar com artrose, não vai estar conseguindo andar, não vai estar conseguindo... Aí sim ele vai ficar limitado, não vai ficar limitado no período que ele poderia estar desfrutando da sua vida. Pratica esporte, que é muito bom para a mente, é bom para a alma, é bom para o corpo, enfim, é bom para tudo. E eu acho que isso é por aí, para a gente se sentir mais jovem. boi.c boi.com boiro.com Obrigado.